Bom dia, a gente vai falar um pouquinho da nossa reportagem, do futuro de Caracão, da UFN. O meu nome é Juliane, eu trabalhei como repórter nesse projeto. E eu sou Jérgio Maia, um produtor. E a gente é estudante de jornalismo, atualmente no quinto período na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a nossa reportagem foi produzida por um bom trabalho final da UFN, no Laboratório Antivisual, orientada pela professora Karine Pellotelo. E o nosso... A gente aborda o futuro do Caracão, que é uma antiga casa de show em Bota Fogo. E isso gerava muita discussão na UFNJ. Então, o cenário atual é que o consórcio Bom de Cléfica venceu o leilão, que é a Universidade que conviveu, numa concessão com ainda por 30 anos, para construir um novo espaço cultural nesse terreno da UFN. Mas, quando a gente fez essa reportagem, isso é uma era diferente, porque a gente fez em agosto do ano passado. E a leitoria tinha acabado de apresentar o projeto desse espaço ao Conceito Universitário. E isso fazia parte de um plano de sessão dos ativos imobiliários da UFNJ em troca de composição orçamentária. E, geralmente, a discussão é justamente essa crítica dos alunos à sessão dos espaços da Universidade e à iniciativa privada. Então, nossos objetivos principais foram apresentar os fatos e combater as desinformação, abordar os diferentes pontos de vista, mantendo a imparcialidade e representar a importância dessa pauta para a sociedade canhórica, principalmente porque a grande mídia só cobria o lado da leitoria e o lado da comunidade de Botafogo e eles não mencionavam toda essa discussão interna que o novo canhacão gerava na UFNJ. A gente pensou muito em como transformar a informação em elementos de ódio funcional. Então, o que poderia ser passado através das gravações em si? Essa foi a estruturação nessa reportagem de mais grandes detalhes e o sentido. A ideia da pauta surge de jeito até curioso porque eu estava andando pelo campo e eu fiz exatamente essa faixa e aí surgiu o que eu lamento. O que está em jogo com esse projeto? E durante a nossa apuração, a gente foi a uma mesa promovida pela leitoria do Centro de Estudos de Vícipes e Humanos onde eles convidaram a leitoria, convidaram os representantes dos professores, dos trabalhadores da UFNJ, dos estudantes, mas a leitoria não apareceu nesse dia e foi aí que a gente percebeu toda essa tensão em torno desse projeto, a gente percebeu esse panorama. E quanto à produção, o objetivo, assim, nossa proposta era aproximar o público, né? Então, a gente mostrou imagens de arquivo do canepão de funcionamento e imagens da estrutura do canepão atualmente. E, assim, queremos... A gente quis mostrar também o significado, o que o canepão se identificou no Rio de Janeiro, mas também o que esse projeto pode significar para a UFNJ. E a pós-produção, a gente também fez toda essa parte de edição das artes e do infográfico. E na vinculação, a gente usou um pouco desse conceito, né, de telegão expandido, que é quando ele sai só da televisão e vai para outras plataformas, né? Então, a gente disponibilizou tanto no YouTube quanto no Instagram. E aí, na hora da capacidade do tema e em nossas frutuações com o vídeo e com o áudio, os nossos principais desafios foram a curação rigorosa, foram retratar as fontes e os seus diferentes pontos de vista de forma que a gente preservasse os pontos de vista diferentes e as classificações das linguagens que a gente usou porque a gente foi a responsável por todas as etapas. E por último, os principais aprendizados, eu acho que foram esse pensamento audiovisual para construir uma narrativa, né? Como eu falei, transformar a informação em imagem e a gente teve a prática, né? A vivência de uma produção em uma redação de televisão, já que a gente realizou todas as coisas produtivas, desde a falta, até a decolação. É que foi a nossa primeira experiência produzindo uma reportagem audiovisual. É isso.